Me deixe ir pra lá As emoções do capitão estão presas no purgatório Então eu vou buscar Eu sou o único que tem alguma chance de sobreviver E eu quero tentar Pois lá no fundo eu ainda não me perdoei por tudo que eu já fiz Então por favor deixem eu retribuir Minha pele queia, minha mente já não aguenta Eu tô tentando me agarrar, nunca ainda lembro Tem quantos séculos que eu tô na penitência Eu vou te achar, não importa em quanto tempo Ainda pergunta por que eu fiz isso tudo Deve ser porque eu sou o cara mais idiota do mundo Era pra retornarmos juntos, mas acredito em você O resto deixa que eu mesmo vou resolver Então o que fazer Ninguém tem o poder pra vencer Mais sincero antes de aparecer Quem tem algo para te dizer Se for pra salvo Capitão e redimidos Não caixando Defeito Você Já fez Já fez o vai doer Aguente mais um pouco Vou tirar o sol Não fez ganho amanhã Sua brisa de verão Vai ter que se esforçar Pois sou ruim de matar Qual é o problema Ei, demônio Acha que a mim mata de qualquer jeito Parece seu estado é tão deplorável Porque cê tá de joelhos Esqueci de comentar, não sou mais imortal Você tem todo o poder da fonte para revivê-la Só que eu vivi muito tempo em um mundo infernal Sou uma raposa capítana na natureza Se eu lutar sem certeza É uma batalha que outra na sua cabeça Não deve ser fácil Controla um corpo que nasceu Brinjar como bandido roubo o poder de um Deus Sente se vai passando como um verme antes de morrer E demônio aceite que só acabou Eu prometi que eu te vencer e tô tão merda Desista, não seja um mal perdedor Desde o início eu fui tratado como lixo Eu nunca tive ninguém pra me dar apoio Eu sei que isso não justifica meus pecados Mas se eu roubava ou acabaria, amor Eu nunca me dei bem com mano, se cê sabe Sua amizade ou amaldade é tudo que eu preciso ter Capitão, eu sempre estarei no certo de pecados Pois eu devo minha vida pra você Seu idiota Lembra qual a sétima lei Dos pecados Trabalho em equipe às vezes Rei demônio Vão repetir a sede ou não E se for Pra salvar o capitão Eu esperto você Já fez o vai doer Aguente mais um pouco Vou tirar a luz do sol Vou tirar o sol Vou tirar o sol Não fez nem um ar Eu vou me dar de verão Vai ter que me esposa Vou só o dia matar